E agora o assunto é o mercado de trabalho. A nova lei trabalhista que entrou em vigor no fim do ano passado continua gerando polêmica. O motivo é que além de desagradar o trabalhador comum, a mudança pode ter trazido problemas também para o trabalhador com deficiência. Isso mesmo, a Melissa Alcântara explica o motivo. Há três meses desempregado, Marcelo sabe bem o que é não contar com o salário no final do mês. Olha, não é fácil para ninguém, dificuldade que a gente sempre passa na vida que não é fácil, e nos animar, jamais, não podemos nos animar com nada na vida, tem que ser sempre persistente. O auxiliar geral sofre com uma deficiência mental leve. Como ele, muitas outras pessoas com algum tipo de deficiência têm dificuldade para garantir uma vaga no mercado de trabalho. De acordo com o Ministério do Trabalho, metade das vagas para pessoas com deficiência não é preenchida no Brasil. O mesmo acontece em São José do Rio Preto. É o que afirma a psicóloga da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Eles só oferecem para a pessoa com deficiência cargos como auxiliar administrativo, limpeza, ou então um operacional. Então, muitas pessoas com deficiência que têm uma qualificação, que têm um nível universitário, acabam tendo que se submeter a essas vagas. E essa realidade pode piorar ainda mais. Isso porque houve a legalização do trabalho intermitente, que é aquele em que as empresas podem contratar o empregado para trabalhar esporadicamente e pagar apenas pelo período em que ele prestou os serviços. Caso uma pessoa com deficiência seja contratada nessa modalidade, como ficaria a lei das cotas? Por lei, dependendo do número de funcionários, as empresas devem ter em seu quadro de 1 a 5% dos colaboradores de pessoas com deficiência. Mas, para este advogado, a contratação destas pessoas para o trabalho intermitente não deveria servir para preenchimento da cota. O problema é que a lei é omissa quanto a essa situação. Por isso que estão havendo algumas divergências quanto a esse fato, que creio que posteriormente serão sanadas, será editada alguma medida, alguma súmula que regule essa situação. A cota serve para enquadrar o deficiente numa relação empregatícia. Nesta instituição que presta serviços na área de saúde, são mais de mil trabalhadores. 38 deles são pessoas com algum tipo de deficiência. No momento, existem vagas para serem preenchidas. Segundo a gestora de recursos humanos, a intenção não é só de cumprir o que manda a lei. E a nossa preocupação é que ele venha, que seja absorvido e dentro da sua formação, dentro da sua especialidade, onde ele possa realmente contribuir com a empresa e encontrar significado para a sua vida, para a sua profissão. Lucas é um dos colaboradores. Há quase um ano, atuando na área de tecnologia da informação, para ele sentir-se útil e produtivo é o que mais importa. E o apoio dos colegas é fundamental. Tudo o que a gente precisa, o pessoal está aqui ajudando. Desde poucas coisas assim, enquanto até uma coisa mais difícil. Sempre é que não tem essa divisão. Se a empresa oferecer uma adaptação, e se as pessoas da empresa tratarem essa pessoa com deficiência como igual, essa pessoa vai agir como qualquer um.